O que fazer esse jogo é literalmente jogar para os dragons e jogar para o Herald, não tem dificuldade alguma, os Kermit estão esperando. Cassiopeia sempre vai ser um bom target, ela tem Ignite, ela não tem defesa da Summoner. Sim, ok. Sim, senhor. É fácil, cada vez. Apenas que você sempre fala sobre targets, nunca come no Wukong. Todos outros, sim, nunca no Wukong.